Oi, gente! O vídeo de hoje é de cuidados com cabelo liso. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Esse vídeo é especialmente pra você e minha seguidora que tem um cabelo liso ou conhece alguém que tem ou ficou curiosíssima pra saber como que eu vou me sair cuidando de um cabelo liso. Essa é a Paula, minha cunhada, e ela que foi minha cobaia. E a gente vai te dar uma dica de como deixar o seu cabelo hidratado, brilhoso, macio, em casa mesmo, tá bom? Espero que vocês gostem e que aproveitem as dicas, então vamos lá! Pra cuidar do cabelo da Paula, eu escolhi a linha SOS Bomba, liso e leve. A ideia dessa linha é deixar o seu cabelo alinhado, sem frizz, só que de forma leve, né? Que não pese no fio. Eu achei que seria perfeito pro cabelo da Paula, que é um liso, que tem um pouco de volume, quase que forma umas ondas, assim, como vocês estão vendo aí no vídeo. E eu comecei aplicando o shampoo normalmente, como a gente costuma aplicar mesmo, e ele é bem cheiroso, e eu achei a limpeza dele muito boa, limpou sem ressecar, sabe? E pra gente conseguir um resultado final bonito, eu acredito que o cabelo tem que estar bem cuidado também. Então eu vim com a máscara de tratamento, ela é bem consistente, e como a Paula tem luzes, né, o cabelo dela é descolorido, ele embaraça com muita facilidade. Então eu fui vindo com uma escova, né, desembarassando, e massageando também com as mãos. Gente, essa máscara desmaiou super o cabelo da Paula, mas também não pesou, sabe? Por ser um cabelo liso e tal. Eu ia concentrando mais nas pontas e depois subindo pra raiz. E é muito importante a gente hidratar, nutrir, reconstruir, independentemente da textura, da curvatura do nosso cabelo. Todo cabelo precisa de cuidado, precisa de tratamento, porque a gente tem que repor aquilo que ele vai perdendo com o tempo. É claro que o nosso cabelo crespo, cacheado, tende a ser mais ressecado por causa da curvatura, né? Eu já expliquei isso pra vocês em outros vídeos, mas todo cabelo precisa de cuidado, inclusive você aí, minha amiga, que tem o cabelo liso. Então fica a dica aí pra vocês. Depois eu prendi o cabelo dela num coque baixo, a gente deixou agir por uns 5 minutinhos, enxaguamos todo o produto, e agora é a hora da finalização. E dessa vez foi bem mais fácil de desembarassar. Eu só fui alinhando os fios ali mesmo com a escova, foi bem tranquilo. E o cabelo tinha ficado bem macio também, o que facilitou bastante. E depois eu peguei esse defrizante termoativado, que é da mesma linha, e fui aplicando em todo o cabelo. E como o próprio nome já diz, ele é um produto que ajuda a reduzir o frizz do seu cabelo, e também a proteger do secador, chapinha, modelador térmico, enfim. E depois eu fui dividindo o cabelo dela em algumas mechas pra começar a fazer a escova. Pra escovar não tem muito segredo, eu usei o secador Lira da Salon Line, que ele é maravilhoso, ele ajuda a secar tão rápido. E ele é bem levinho também, apesar de ser bem potente. Eu confesso que eu me diverti muito fazendo essa escova, eu achei que eu não ia conseguir, porque eu nem lembrava direito como que puxava, assim, o cabelo, como que escovava, enfim. Mas foi bem tranquilo, até mesmo porque o cabelo da Paula meio que já é liso, né? Foi mais só pra deixar o fio mais alinhado e mais lisinho também, né? Enfim. Aí eu fui escovando dessa forma que vocês estão vendo, puxando, batendo o secador. E é legal usar o secador com esse biquinho, porque o jato vai mais direcionado e ajuda a deixar o fio mais alinhado também. Fui fazendo isso em todo o cabelo e, particularmente, eu achei que foi até rápido, assim, não teve muita dificuldade. E pra ajudar a dar mais brilho e tirar um pouco do volume, eu vim com esse óleo reparador da SOS Cachos. Esse é o de manga. E eu fui aplicando ele no cabelo dela, principalmente nas pontas, né? Realmente porque as pontas é a parte que mais precisa. E esse foi o resultado do cabelo liso. Gente, eu achei que ficou tão legal o resultado. E eu achei que o produto ajudou a deixar o cabelo mais macio e também a tirar um pouco do frizz. E tava muito cheiroso, vocês não têm noção, gente. Sério, tava muito cheiroso, muito macio. Eu queria que vocês sentissem. E pra dar um tchan a mais no cabelo da Paula e também pra dar uma outra dica pra vocês, né? A gente veio com um modelador térmico. Esse é bem fininho, mas eu achei que deu um resultado legal. Eu achei que os cachos ficaram bem naturais, assim. Mas ao mesmo tempo ficou aquele cabelo de princesa. Eu não sei, achei que ficou muito lindo. E depois eu vim com óleo reparador de pontas de novo pra deixar o cacho com um efeito mais bonito. E foi esse o resultado final. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. De verdade, eu me dediquei aí pras minhas seguidoras lisas. Porque eu sei que tem muitas meninas que me acompanham aqui e tem o cabelo liso. Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho